Música Vai ser rabiscar toda, é hoje Oi pessoal, já tô querendo umas mudanças de novo Tô planejando o glow up de 2023 e resolvi gravar o processo pra vocês No último vídeo que eu fiz mudando minha aparência Eu fiz as unhas, fiz o cabelo e coloquei tooth gems né Hoje primeiro a gente vai fazer tatuagens A gente vai fazer as unhas e a gente vai fazer algo nesse cabelo Gente, meu cabelo tá enorme inclusive Meu Deus, olha isso Eu vou colocar uma fotinha aqui pra vocês compararem Quando eu cortei, sabe? Tudo bem, já faz uns meses, mas... Nossa, tá enorme, meu Deus E eu acho que eu não vou cortar mais ele não Só que também eu tipo, não sei o que fazer com esse cabelo Ele mordendo Tá achando que pode sair mordendo os outros, olha Hoje eu vou fazer a minha primeira tatuagem grande Essa é uma grandona Eu tô muito animada pra fazer ela Carol vai comigo Oi gente Falta aqui Eu tô muito animada pra fazer ela Eu tô muito animada pra fazer ela Hoje é o dia seguinte E eu quero mostrar pra vocês o resultado das tatuagens Primeiro eu vou mostrar essa aqui Ela ficou muito lindinha, olha Ai, eu tô muito feliz com ela Nossa, olha que charmezinho que dá E a segunda Que é a da perna A tatuagem ficou assim Eu amo que eu só tatuo personagens, né? Esse aqui é o Raku de A Viagem de Shihiro, gente Os detalhes estão demais Agora eu vou tirar umas fotinhas, porque eu tô precisando de foto nova lá pro Instagram Eu não tava gostando muito do meu cabelo, né? Porque ele tá crescendo e tal Mas eu tô amando ele agora Agora é hora de cuidar desse cabelo, gente Meu cabelo tá podre e tá bem feinho Tá na hora de cuidar dele já Eu ia colocar tranças Mas eu decidi que como é um glow up Pra 2023 Eu quero começar esse ano cuidando bem do meu cabelo natural Amando ele, sabe? Eu passei um tempinho sem gostar muito do meu cabelo E agora eu voltei a gostar dele Então eu decidi que eu quero usar ele natural Já tô aqui prontinha pra entrar no box Tomar um banho E lavar meu cabelo Eu vou usar esses dois produtinhos aqui, ó Esse aqui é um shampoo nutritivo revitalizante E esse aqui é um condicionador nutritivo De máscara eu vou usar essa aqui Que é uma das minhas máscaras favoritas da vida, juro Ela desmaia o meu cabelo de um jeito É uma máscara de crescimento e hidratação Diz aqui que é pra cabelos fracos e opacos Da marca Haskell Cosmetics Haskell? Haskell? Não sei Junto com a máscara eu decidi que eu vou colocar um pouquinho desse óleo de alecrim aqui Que diz que ele acelera o crescimento, fortalece e previne a queda Então, perfeito, né? Música Ai, 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 viu Coloquei aqui na tampa do creme Umas duas colheres assim E vou colocar uma tampinha do óleo Agora eu vou misturar Vou misturar Ai, gente, tô com preguiça Pra ser bem sincera, eu... Cara, ultimamente Eu tenho tido muita preguiça de cuidar de cabelo Olha como meu cabelo já cresceu Meu Deus, vocês sempre me perguntam se eu faço alguma coisa no meu cabelo pra ele crescer tão rápido E não, gente, eu não faço nada Tenho nem disposição pra essas coisas Eu acho que meu cabelo tem um bom crescimento, sim Mas, sei lá, não sei Eu não vejo ele crescer tão rápido assim Talvez seja porque é o meu cabelo, né Tipo, então eu acabo não percebendo muito Pode ser Enfim Eita, como uma tatuagem em nova coça Agora é hora da finalização, gente Esse aqui é definitivamente um dos meus cremes de pentear favoritos da vida O resultado do meu cabelo é sempre bom quando eu uso esse creme Então, usarei ele hoje de novo É esse texturizador de crespos aqui da Soul Power Vou colocar um pouquinho aqui na tampa Eu sempre faço isso E a minha finalização, gente Não tem mistério Tá, literalmente igual sempre foi Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Acabei de voltar da manicure, gente Fiz as manutenções das minhas unhas Elas estão de acrigel E eu não quero deixá-las assim porque tá muito simples E eu já tava planejando fazer uma outra coisinha A minha irmã comprou umas coisinhas pra colocar nas unhas, olha E eu adoro unhas com adereços assim, coisinhas, sabe Esse aqui, por exemplo, que parece com a logo da Vivienne Westwood Ai, o lacinho ia ficar tão bonito Deixa eu olhar Ai, fiz errado, gente Carol, veio me matar Resolvido Esse lacinho aqui, ó Parece muito com a minha tatuagem Ó, esse lacinho ia ficar lindo, sabe Fiquei em dúvida agora Mas acho que eu vou colocar as cruzinhas mesmo Ela comprou essas coisinhas pela internet, tá, gente Eu sei que tem gente que vai querer saber Eu vou colar com essa cola aqui Tipo, super bonda, sabe Tipo, super bonda, sabe Tipo, super bonda, sabe Tipo, super bonda, sabe I'd like to be way more patient Stay up, I feel so outdated How can we look the other way Sun is out, but the sky is gray What would happen if I took a chance It's always hard at first glance I don't wanna but I know I gotta do it The truth is hard to swallow I think I'll chew in I don't wanna but I know I gotta do it